Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver nos assistindo. Eu me chamo Emanuele Pansini, sou modelo da equipe Tom Paparazzi há quase 4 anos. E hoje eu estou aqui com a modelo Adenisia, que a gente está aqui em Rio Sabino, no sítio nosso recanto, como vocês podem ver aqui na placa atrás. E você, o que você está achando do lugar aqui do sítio? Bom, o lugar aqui no sítio é muito agradável, todas as pessoas aqui são muito agradáveis, inclusive fiz todas as minhas fotos aqui. Aqui tem várias paisagens diferentes, como vocês podem ver, tem lagos, tem um charrete, também tem um jipe lá atrás, e aqui é muito agradável, é um lugar super lindo para você relaxar, vem curtir com a família. E é isso, beijo e tchau!